Música Esse rondele é uma ótima opção para quem está procurando uma receita mais light, mas muito saborosa também. Fica delicioso e é super simples de fazer. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ricota, peito de peru defumado, massa fresca, sal e pimenta do reino. Eu vou começar triturando aqui a minha ricota com sal e pimenta do reino. Se ela estiver muito dura, você pode adicionar um pouquinho de leite para ela ficar um pouquinho mais cremosa. Música Pessoal, vou colocar um pouquinho de leite porque essa ricota está um pouco seca. Então se a sua ricota também estiver um pouco seca, pode colocar aí um pouquinho de leite para ela ficar mais cremosa. Música Já era pessoal, olha como ela está bem cremosa. Então agora é só montar uma delas. Eu estou usando aqui uma massa fresca e se você quiser aprender a fazer a massa fresca, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Então vamos lá. Então para montar meu rondele, eu vou pegar minha massa, vou colocar ela aqui e vou começar espalhando a minha ricota. Eu vou espalhar a ricota em dois terços da minha massa, então mais ou menos até aqui assim. E vou deixar esse espaço aqui que é para grudar e não desfazer o meu rondele. Música A ricota feita desse jeito, batida, fica muito gostosa. Já fiz várias receitas usando a ricota assim. Todas ficaram muito gostosas. E agora eu vou espalhar aqui as minhas fatias de peito de peru defumado. Música Então é só ir enrolando assim, que nem um rocambole, não tem segredo mesmo. Bom, e agora o que eu vou fazer é esticar aqui um plástico filme para enrolar o meu rondele. Vou colocar meu rondele aqui no meio, vou embrulhar ele e vou enrolar assim que nem um bombom. Ele fica bem justinho. E aí vou dar um nó em cada uma das pontas. E já era. Agora eu vou levar para o freezer para dar uma firmada no meu rondele. Então eu vou deixar lá mais ou menos uns 15 minutos, até ele ficar firme para a gente poder cortar. Meu rondele já está durinho, então agora eu vou cortar ele. Se você não for usar na hora, você pode deixar o rondele lá congelado no freezer por até uns 3 meses. E aí a hora que você for usar, você tira um pouco antes para ele dar uma amolecida para você poder cortar. Eu vou tirar essa ponta aqui que está feia e aí vou cortar em fatias de mais ou menos uns 2 centímetros. E agora é só colocar o rondele em uma forma, cobrir com molho e levar para o forno para gratinar. Eu estou usando aqui molho branco e se você quiser aprender a fazer o molho branco, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Mas você pode usar qualquer outra opção, se você preferir molho vermelho, também vou deixar para você uma opção aqui em cima, para você ir lá ver. Vou colocar um pouquinho de molho embaixo da minha travessa, só para o rondele não grudar. E agora eu vou colocando os meus rondele aqui. E claro, muito parmesão. Ficou incrível meu rondele, a cremosidade da ricota está perfeita e combina muito bem com o peito de peru defumado. Ficou incrível, experimenta fazer aí. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!